E aí galera, belezinha? RobsonBair45 E aí galera, tudo bem com vocês? Tô fazendo a janta aqui agora Não é só de hack que eu vivo, né galera? Agora mesmo tô fazendo a janta aqui, ó Às vezes as pessoas acham que a gente, tipo, fica o dia inteiro no computador, mas não é não, galera Eu é somente à noite mesmo E... Geralmente final de semana, um pouquinho, durante a tarde, às vezes dá pra fazer alguma coisa, entendeu? Mas geralmente dia de semana é só à noite mesmo Fazer um macarrãozinho aqui agora, galera Então galera, é... Minha internet voltou hoje, internet de casa, sabe? Deixa eu só olhar o fogo aqui, galera Minha internet voltou hoje É... Através das pessoas que ajudaram, né? É... Foi cortada a minha internet, mas eu consegui o valor, né? Através da ajuda aí, das pessoas que ajudaram E hoje voltou a minha internet Eu tava usando dados móveis do celular, sabe? Mas é muito fraco Então... Talvez hoje à noite No final da noite ou amanhã vai ter hack pra vocês aí, tá bom? Fazer um macarrãozinho aqui agora, galera E é isso aí Beleza, galera? Obrigado mesmo aí pra quem tá acompanhando o canal aí Não esquece aí de deixar o like Se inscrever, tá bom? Compartilhar com os amigos Ajuda bastante, galera Amassar o alho aí, galera Eu gosto de amassar o alho assim, ó Um alhinho bem picadinho assim, ó Eu já piquei a cebola também Uma cebolinha picada pra fazer um molho Beleza, galera? Eu vou ficando por aqui, então Vim aqui só pra desejar um ótimo final de sábado aí E mais tarde, né? Tamo junto Beleza? Valeu! Beleza Beleza